Milhares de mortes por Covid-19 poderiam ter sido evitadas se o governo Bolsonaro tivesse assumido uma frente de enfrentamento contra a doença. É o que revela o estudo Mortes Evitáveis por Covid-19, realizado por pesquisadores de universidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, a pedido do grupo Alerta, que reúne 17 entidades da sociedade civil. A pesquisa foi apresentada no último dia 24 à CPI da Covid-19 no Senado. O estudo indica que cerca de 120 mil vidas poderiam ter sido poupadas em 2020 se o Brasil tivesse adotado medidas como distanciamento social, restrição a aglomerações, fechamento de escolas e comércio e oferta de testes. Isso significa que de cada quatro brasileiros que morreram, pelo menos um poderia ainda estar vivo. Nós acreditamos que as mortes poderiam ser, eu acho que cerca de 80% das mortes poderiam ter sido evitadas. A pesquisa ainda avaliou a evolução da pandemia no país. Em 30 de abril de 2020, durante a gestão de Nelson Teich no Ministério da Saúde, o Brasil tinha 6.006 mortes e os Estados Unidos pouco mais de 60 mil. Um ano depois, já na gestão do general Pazuello, o Brasil acumulava mais de 400 mil óbitos. A política de controle da pandemia adotada pelo governo foi basicamente o tratamento precoce, evidenciando a falta de compromisso com o povo. O que aconteceu foi uma ação deliberada de utilização de um discurso anticientífico que se resultou na não utilização das estratégias de controle e intervenção para o enfrentamento da pandemia, que eram aquelas recomendadas. A avaliação foi encaminhada à CPI da Covid e tem sido de grande ajuda para indicar quem são os responsáveis por tantas mortes e qual a motivação para a adoção dessa estratégia, que começa a ficar mais clara com a revelação de indícios de corrupção na compra de vacinas. A CPI tem mostrado e tem prestado um serviço muito importante para a sociedade no sentido de demonstrar que governos federais, estaduais e prefeituras são governos que são alçados ao poder pelo voto e devem agir em função das necessidades da população e não em prol de seus próprios interesses políticos e econômicos. O estudo ainda sugere outras ações, como a criação de um memorial nacional em homenagem às vítimas da pandemia e também uma frente nacional de enfrentamento à doença liderada por um comitê técnico de especialistas, além do reforço das medidas de controle da Covid. O que nós precisamos agora é tomar a vacina, continuar as medidas de distanciamento porque nós temos variantes surgindo, a gente não sabe qual vai ser a repercussão dessa variante, nós já temos a variante Delta em São Paulo, então a gente não sabe como é que vai ser isso. Então as pessoas, principalmente os jovens que ainda não tomaram a primeira dose ou a segunda dose da vacina, que se cuidem, fiquem em casa, se preservem, não vão à escola, fiquem em casa. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.